A comunidade, uma comunidade de Nianida, Ahihan, causa o circuito de eletricidade. Acontecemento, resulta que o Sassan Humalara não consegue salva e inclui documentos importantes de Sira. Dada uma vítima, Sira é a provisória de sua família. Eu confio no circuito de eletricidade. Serviços estão no risco de desastre ao município Mano Farril de Rússia, equipa de DMC, tun direita ou de fotidados. Cefio do departamento, planeamento gestão, equipamento, proteção civil, Zela da Costa Sober, argumenta, de Rússia, verificação, né, ou de submeter para a direção nacional, não é, pelo apoio material de construção da vítima. Sim, há identificado um desastre do município, tem posição administrativa, o futuro do cargo, se ele for o barulho. Já a construção é, quando a emergência não é, não é, não é, mas por isso me apoio. Além de verificação, participamos, apoio que eles há iham básico, inclui material seluc, haneçan, lona, biti, bica no seluc tan. O Simano Fahirini Silva erteteli.